Pronto, já entramos E agora a gente tem que fazer o que? Tem que ligar o Fast Travel Beleza, pra ele poder vir pra cá também Pronto E agora ele vai aparecer Bora, Jack Pronto Apareceu Sai, filho Bora Deixa eu ver Quer dizer O que é isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Tem alguma coisa aqui? Ué O que é isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver E aí o Gladstone tá dizendo que ele tá cercado E que uma boa ideia é você Recuperar o time do Gladstone porque Vai lhe ajudar aqui nessa confusão toda Só que Ó o seguinte, abriu a porta, beleza O O lugar que você tem que ir é pra lá Já tá apontando ali Que a sua missão fica do lado de lá O Jack tá entrando Você tem que seguir ele Porque ele vai abrir uma porta com um caixote Só uma vez que ele faz isso É quando ele entra aqui Fica esperto aqui, ó Beleza Ele vai vir pra cá Tá vendo? Ele vem pra cá Aí agora ele vai Abrir esse caixote Abater aqui Vai abrir a porta E isso só vai acontecer agora Se você for fazer a missão e voltar Já foi, acabou Não vai ter essa chance Ele deu essa pancadinha Bora, Jack Então é o que ele falou Aqui Lixão, mas Normalmente você se manda pra lá Então já era Deixa eu ver aqui Opa Um sniper da Hyperion Um SMD da Scav Tá, beleza Outra coisa não Tava muito boa não Vambora Vamos fazer o que a gente precisa E agora a gente vai salvar A equipe do Gladstone Pra que a gente consiga resolver aqui Nosso pepino Beleza A gente vai pegar o Fast Travel de novo Essa parte aqui Hyperion Hub Heroism Vamos voltar pra cá Comprar um pouquinho de munição Né Deixa eu ver aqui Mais uma granada Show de bola Tranquilidade E agora Escudo Não Vambora Será que tem mais coisa pra vender? Não Vambora Passar correndo aqui pelo meio da galera Não precisa bater papo com todo mundo Se bem que Não Até lá Até chegar lá Mano Vai Vai ser uma confusão Tá tudo bem Opa Burrice Acabei entrando no lugar errado E aqui fica as propagandas da Hyperion As armas da Hyperion Vambora Vambora Clapper Ficar esperto Aqui tem a galera do mal Vamos congelar esses dois aqui Tranquilidade Pronto Aqui eu posso ir pra cima mais Porque eu tô com a arma da Moxie Tá tranquilo Os inimigos Toda vez que eu mato um inimigo Eu tenho 25% de chance de 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 Defletir a bala do pessoal Vou jogar aqui Explodir a galera A galera já foi Deixa eu ver aqui Tem esses dois aqui Sai pra lá E agora Nossa O cara voando aqui Nossa A parada aqui ficou sinistra Cadê Ah eu tô com um shot de ganda da Hyperion Esqueci Shot de ganda da Hyperion É um negócio Bom Vocês verem aqui O cara tá voando Beleza Toca a velocidade de tiro Tá baixa Nossa A velocidade de relógio Tá baixíssimo Nossa Ok Uh meu Deus do céu Ok Bora 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 Ah o Jack descobriu que o nome da Zárpada é Tungstina Zárpada Ele tá rindo da cara dela A Jack não presta Tá rindo do nome da mulher Bora Opa um B10 Opa um B10 Congela infeliz Cadê Congela infeliz Opa congelou Passei de nível Agora eu quero o que Agora eu quero Essa habilidade Bang Então a vez que eu fizer o relógio Eu vou emitir uma Como é que se diz Uma explosão Aqui ó Aqui ó Tá vendo Toda vez que eu faço o relógio Infeliz Explode Ó que beleza O Claptrap tá começando a ficar pelão Agora o Claptrap vai ficar pelão Bora O Claptrap tá atirando em mim Que é Beleza Tô pulando aqui da cabeça dele Exploda aí Beleza Agora o problema é o seguinte Essa explosão aqui ó É Ela causa 1% de dano em você também Na sua vida Você perde um pouquinho de vida Mas tudo bem Não é mal não Se você estiver utilizando Uma arma da Moxie Tipo Como é que é isso Abrir uma pulse Tranquilo Sem estresse Você não vai Passar dificuldade Aí ó Beleza O cara tá aqui Beleza Mas agora o Claptrap Vai ficar colado na galera né Em preferência com arma Do elemento gelo E que Tem um reload rápido Preferei sua arma Da Tidior Seus armas possuem o melhor reload Em Borderlands Nossa e agora mano Sai palácio feio Tem um doido aqui Que tá perturbando Nada pra você mano Nada nada Bora e agora a gente vai Bora Ah tem que apertar o botão Sempre lembrar É bom apertar o botão Beleza E agora Opa Máquina de vendas Uh As coisas são boas aqui Hum Não pra mim tem nada de bom Tranquilidade Vambora Passar correndo ainda Ó A gravidade aqui Tá alta Nossa Nossa Santa mãe de Deus Sai pra lá feio Sai Sai pra lá Eu tô achando que Nossa A parada ficou sinistra aqui Eu tô achando que eu deveria fazer umas missões paralelas Essa certa Desconfiança que eu deveria fazer umas missões paralelas Isso aqui Ó Os caras de nível 20 Aqui O Gladstone Tá aqui Beleza Preciso matar os Thor Tá tudo bem Cadê Sai pra lá feio Tranquilo Pronto E aí Tá de boa Pronto Deixa eu ver se eu Acho alguma coisa que boa Tranquilo Pegaram essa missão aqui Com o Gladstone Beleza Agora eu posso carregar mais uma arma Uma quarta arma Uma quarta arma Que vai ser o que Meu Deus Deixa eu ver Por incrível que pareça Uma arma que tem um reload bastante baixo É laser Deixa eu ver aqui É Tá mais rápido fazer o reload até do que Armada Tidior Tudo bem Vou pegar esse laser aqui que ele é de Gelo Mesmo sendo um nível baixo Preciso congelar Galera Deixa eu ver aqui 9% de chance de congelar Até esse negócio Tá melhor Tá tudo bem Vambora Vambora Gladstone Bom eu tenho que conseguir os cientistas Beleza Ah meu Deus Esses caras Meu Deus do céu Meu Deus Bom e aí tá falando dos stalkers Que eles possuem a glândula Que produzem É esse efeito Que eles ficam invisíveis Oh meu Deus Vamos atirar aqui Esses caras são chatos demais Pronto Bom o primeiro cara A gente precisa Acho que eu não vou me dar o trabalho De ficar matando esses caras Porque eles são muito chatos Tudo bem Vambora Esses caras são chatos demais Vambora Tá eu preciso pegar uma Uma foto De um infeliz aqui Ai esse cara é muito chato Vambora Pronto Vambora Vambora É por enquanto Não estão sendo ameaças Vambora Caramba O bicho pula Está bem doido Vamos Pronto Só alegria Tem um doido ali atrás também Mas Depois a gente mata eles Deixa eu ver aqui Vou jogar Parada de gelo Para ver se Facilita um pouco Minha vida Não facilitou Tudo bem Tem algum doido aqui? Não Ah meu Deus Esses caras são chatos demais Essas lagartixas Não te dizer Tá bom Só chegar aqui Bom Dá pra lá Feio Alegria Abrei a parada E aí mano Tá aí Precisa pegar a foto dele Que é essa aqui Opa Tem isso aqui Ah Azul Legal Da Hyperion Deixa eu ver Vambora Pronto Abre aqui a parada Vamos lá Ainda tem um doido aqui Pô Tem um bad ass É isso mesmo É isso mesmo Vamos jogar aqui Congelar e ser feliz Pronto Beleza Esses caras são chatos demais Esses caras são chatos demais Esses caras são chatos demais Brincadeira com minha cara Opa Deixa eu cair aqui Uma arma da Tidio Beleza Vambora Vou adiantar o lado Que a gente tem coisa pra fazer Muita coisa pra fazer Sai pra lá Esses caras são chatos demais Pronto Vamos Esses caras estão Pancados aqui Brincadeira Essas lagartixas Eu te dizer Vambora Perdeu com o lagartixas não Toma aí vai Pronto Beleza Beleza Essa parte já foi Só porque eu queria Cadê Galera aqui Eles não chegam perto Fica de longe Deixa eu ver o saco Deixa eu jogar aqui a parada Tem esse doido aqui Que é desaparecendo Mas se ele borde a lei Os dois sentiam zero Que ele ficava invisível Aí o povo ficava invisível Ele ficava invisível também E você Abriu Pronto Vai ter que vir um doido Pra cima de mim Pronto Já foi Sua alegria Cadê a parada Tome aí sua parada Mano E deixa de perturbação Vá Vambora Vambora Beleza Já devolvi a parada Que ele queria Agora ele vai me dar Oh Lançar foguetes De lamento de gelo Tranquilo Certo Deixa eu ver se eu consigo Uma granada aqui Não consegui nada Beleza Já conseguimos O primeiro Cientista Falta mais dois Pronto Explodir aqui Esse negócio Não vai explodir Cima de mim Ah Eu tô sem granada Lindo Lindo Agora vai ter a galera Aqui Meu Deus do céu Do céu Sem granada Tem esse doido aqui Que tá me enxando o saco Eita Vamos Bora mano Já foi Cadê vocês Nem sei mais O que tá rolando aqui Eu fiquei sem laser Lindo Lindo Nossa O que que tá rolando aqui Tá bom Beleza Pegar aqui Pegar aqui Esse bichado aqui Só me perguntando Tá tudo bem Vambora E aí mano Ah Desculpa Eu tenho que matar esse cara também Tá Bora Pegar meu booster E aí mano Tá tudo bem Tá tudo bem Obrigado.